O Cezanne apareceu na minha vida em uma fase de muita tristeza. Quando meu pai, em 1993, veio a falecer, alcoólatra. Eu me recordo na ocasião que eu tinha que buscá-lo nos bares, nos botecos do bairro. Uma situação de alcoolismo extremamente grave. Eu com 13 anos de idade, carregando meu pai nas costas, do lado de chuva. Foi uma situação, uma época muito desoladora. Meu pai faleceu em decorrência desse alcoolismo extremo. E minha mãe ficou sozinha para cuidar de quatro filhos. E foi quando despertou aquela obrigação, aquela responsabilidade. Poxa, eu tenho que ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Mas aí me disseram sobre o Cezanne. Falaram que era uma entidade que encaminhava adolescentes para o mercado de trabalho. Foi quando, então, num belo dia, na época, a pessoa que me fez o atendimento sensibilizou-se com a minha história. E, então, aceitou a minha inscrição no projeto Cezanne. Foi onde minha vida realmente e definitivamente mudou. O início da vida profissional de um jovem é um período marcante que influencia em todo o seu projeto de vida. Ser presença não só neste momento, mas também na formação humana desses jovens foi o grande objetivo de um grupo de salesianos que dedicou tempo e muito trabalho à continuação de um projeto que nasceu do sonho de Dom Bosco. Quando eu tomei posse como inspetor, eu tinha como incumbência dinamizar isso. Então, três pessoas têm muita importância na idealização do Cezanne. O inspetor como aquele que devia facilitar o mais possível no conselho, resolvendo as coisas, aprovando, aperfeiçoando, muitas vezes freando, porque tem gente que vê uma coisa boa que é desachar rápido. Então, o Mesquita, ele foi encarregado, sobretudo, de andar nesses lugares todos, vendo como é que se fazia, conversando com as pessoas interessadas. Enquanto isso, o padre Antônio de Paula, que era o econômico, ficava fazendo as suas previsões. Ele era um homem que falava pouco, mas quando ele falava era certo. Então, ele ficou encarregado de ver a parte financeira. A inspetoria, naquele tempo, estava numa dificuldade muito grande, porque esses patronatos todos consumiam uma quantidade de dinheiro muito grande. O Cezanne não surgiu assim como uma planta que surge sem raiz. Ele é a resposta. Nós temos uns precedentes na história da igreja. Há começado o Conselho Vaticano II, chamado por João XXIII, a igreja toda para se adaptar às realidades de um mundo moderno. Como a congregação salesiana está dentro desse contexto da história da igreja, os salesianos também foram chamados para se adaptar, nas suas obras, nas suas atividades, no mundo inteiro, a essa nova realidade do Vaticano II. E a congregação salesiana ficou seis meses em Roma discutindo a congregação nesse novo contexto eclesiástico, eclesial. Nós estávamos, com as nossas obras, presa muito à escola. E mesmo quando se fazia algum trabalho para o pobre, era a maneira escolar. A constatação que a gente fazia era a seguinte. Eles iam bastante cedo para essa escola. Ficavam lá fazendo escola, fazendo o fundamental no máximo, e saía depois de quatro, cinco anos do jeito que entrou. No entanto, a gente queria uma obra que realmente ele fosse o protagonista. E aí, então, é que surge a ideia do Cezan. A Inspetoria São João Bosco também, por sua vez, fez um profundo estudo sobre suas obras, e, principalmente, o que que estas nossas obras influenciavam numa transformação histórica, política, desses adolescentes, na época, chamados pivetes, trombadinhas, meninos de rua. Visitando diversas obras pelo Brasil afora, até que nós chegamos à conclusão de que esse menino, esse adolescente, ele é fruto de uma família, ele é fruto de uma sociedade, ele é fruto de um governo que nunca se preocupou com a origem do problema da pobreza. Esse adolescente, a gente compara com uma torneira. Uma torneira que está aberta, está caindo água. E nós continuávamos puxando essa água para fora, sem poder fechar essa torneira. Então, neste ponto, é que veio realmente a conclusão de termos, a inspetoria ter um trabalho que respondesse a essas necessidades. Principalmente, não fosse algo de caridade, mas de construir cidadanias, construir direitos. Ah, no começo eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia nada. O aprendizado é difícil, você começar assim sem saber nada. Mas ao passar do tempo, não só no trabalho, mas com o pessoal mesmo, eu cresci bastante. Se agora eu vejo que eu tenho certas dificuldades, eu quero crescer nisso. Se eu vejo que outra pessoa tem dificuldade, eu posso ajudar essa pessoa? Em sua capacidade, eu vou ajudar essa pessoa. Isso me fez crescer, no trabalho e no pessoal também. O Cezan também foi criado não para estar só em Belo Horizonte, mas ela é uma instituição assim com uma boa replicabilidade. Já no ano seguinte, seis meses depois, foi criado o Cezan aqui em Belo Horizonte, em 73, eu fui encaminhado para Goiânia para implantar o Cezan lá, nos mesmos moldes do Cezan de Belo Horizonte. Carneão com os meninos aos domingos, carneão com os pais uma vez por mês, visitas às empresas, visitas à família antes de colocar o adolescente no mercado de trabalho e assim por diante. O Cezan foi importante para mim porque realmente as minhas primeiras experiências e vivências sempre me surpreenderam nesse sentido que eu demonstrava um potencial e tinha esse reconhecimento. Então, acho que principalmente por ter despertado essa possibilidade de melhor autoconfiança, de ter certeza que você pode fazer mais que você vai ter reconhecimento. Então, com isso eu consegui emprego como auxiliar de contabilidade antes mesmo de sair do Cezan, vencer os 18 anos e depois, com 20 anos, eu já tinha o meu próprio escritório de contabilidade e depois passei a criar uma faculdade. Então, várias coisas. Acho que isso tudo potencializou lá no início, na primeira experiência educacional no Cezan e que repercutiu numa formação hoje muito legal. Uma organização que não tirasse nem um tostão deles para poder pagar o serviço, isso aí afirma que deveria pagar. Então, essa é uma outra característica. Quando eu completei meu ciclo de trabalhador mirim, na época tinha essa denominação, eu trabalhei fora, eu fazia, eu cursava já o curso de contabilidade, trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte por um tempo e depois tive o convite, tive a alegria de ser novamente convidado para voltar para o Cezan para trabalhar na administração dessa entidade. Na hora, aceitei o convite, fiquei mais três anos no Cezan contribuindo com a parte administrativa, departamento pessoal, contabilidade e também ajudando nos projetos sociais extracurriculares dos adolescentes. Tudo que eu esperei se concretizou, basicamente. Aprender, ter um bom aprendizado, né? E poder me formar como um profissional. Não só como um profissional, mas como humano também. Um novo ser humano. Sair daqui uma nova pessoa. E eu vi que eu consegui isso. Cezan conseguiu trazer isso para a minha vida. Criar condições para que jovens construam um novo projeto de vida, com oportunidades e possibilidades de crescimento e aprendizado constante, passa necessariamente por abraçar também suas famílias. E este sempre foi um aspecto determinante na atuação do Cezan. Os Cezans desenvolvem programas e projetos voltados às famílias. E o que permeia a nossa ação é um programa que se chama Orientação e Apoio Sociofamiliar, que é uma concepção de ter sempre a família como a primeira parceira, a primeira aliada, nesse processo sócio-educativo. Então, várias ações são realizadas para envolver a família. E os resultados são muito gratificantes, porque a família reconhece aquilo que o Cezan faz. Porque ela percebe no dia a dia a mudança que esse adolescente, que esse jovem vai tendo no dia a dia. Então, ela acompanha. E, ao mesmo tempo, ela vai percebendo que esse jovem está crescendo. Então, desde o princípio, a gente já tinha claro para nós que não é possível fazer um bom trabalho de educação de crianças e adolescentes sem o envolvimento da família. O resultado não é o que a gente gostaria de ter. Por isso, o Cezan sempre envolveu a família com reuniões, a própria visita à família. Então, para envolver a família, explicar o que é o Cezan. A finalidade do Cezan não é ajudar a família financeiramente, que não compete aos filhos ajudar os pais, compete aos pais criar os filhos, não aos filhos criarem os pais. Não é isso? O trabalho oferecido ao adolescente do Cezan é apenas uma das estratégias que nós usamos para a educação desses jovens. Mas não é a finalidade. Então, a família toda ficava mais forte. E depois, ele podia falar, eu ajudei a fazer essa casa. E, no começo, às vezes, o dinheiro dele era para comprar o terreno. Depois, todo mundo ia fazendo mutirão, etc. Então, muito positivo essa repercussão. Por outro lado, não era a nossa intenção. Você vai trabalhar, vai ganhar o seu salário. Mas aí, a gente tinha que também dar um contínuo acompanhamento para que ele realmente fosse dentro da sua comunidade. Na cabana do Pai Tomás, por exemplo, ele também fosse um fermento. Para isso, a paróquia acompanhava todo esse desenrolar de transformação. O grande resultado dos mais de 40 anos de Cezan é a credibilidade que os salesianos adquirem e a confiabilidade que transmitem no campo sociopolítico no mundo da educação e evangelização dos jovens. Ao longo dessa história, o Cezan, por meio da educação, evangelização e inserção do jovem no mercado de trabalho, contribuiu para a mudança na vida de mais de 150 mil famílias nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Durante estes anos dedicados aos jovens, esta instituição também foi pauta nas principais mídias nacionais e internacionais, como exemplo de instituição de promoção do jovem e pela luta dos seus direitos, participando até da estruturação da Lei do Aprendiz. Como reconhecimento do trabalho realizado, o Cezan foi homenageado inúmeras vezes por órgãos públicos e privados e teve também diversas conquistas, como o Prêmio Melhores do Ano, do Jornal Estado de Minas, e o Prêmio Criança e Paz, otorgado pelo Unicef Internacional. Eu já trabalhei em vários lugares, já trabalhei em festa como monitora, já trabalhei em loja como atendente e eu falei assim, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu acho que é diferente, porque na minha escola os professores não dão bom dia, os alunos não querem saber de dar e aqui é uma visão diferente, aqui não é escola, aqui é trabalho, é uma coisa que todos querem estar aqui, porque a partir do momento que eu conheci o Cezan a fundo, eu pude perceber que eu quero coisas boas para a minha vida, eu quero um futuro brilhante, o futuro que eu sonho. Além de vários benefícios que talvez eu não teria em um outro emprego, eu estou dentro de uma empresa, uma coisa que eu quero para o meu futuro. Na empresa eu vejo como eu posso me comportar dentro de um escritório, eu aprendo tudo, além da informática, conviver com as pessoas de uma forma mais correta, também aprendi a falar um pouco melhor. Meu sonho, bom, ainda não sei o que eu vou fazer de faculdade, mas eu acho que o meu sonho é mudar do meu bairro, principalmente dar uma vida melhor para a minha mãe. Dom Bosco, fundador da família salesiana, assim disse, Prometi a Deus que até o meu último suspiro seria para os jovens. Fundamentada nessa ideia é que a história do Cezan vem sendo construída por inúmeros salesianos, colaboradores, voluntários e parceiros. E é também inspirado em Dom Bosco que o Cezan se projeta como instituição perene, atenta ao contexto e aos desafios dos dias de hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto